Música Que delícia Que delícia Música Ela sobe, ela desce, ela mexe Ela desce, ela só em... Ela sobe, ela desce, ela acontece Ela desce, ela sobe, ela mexe Música Eu vou fazer como você Música Música Direita Esquerda No bem Música Música Chagas, chagas, chagas E na nossa produção, bate o dedo Inspire Isso é companhia de dança Chegou a luz na parceira Quando ela desce o bruxão Não quer parar Quando ela desce o bruxão Não quer parar E a ideia Aindaupinha Assim a luz já vai cantar A ideia Quando ela comece ao chão, consegue parar Quando ela comece ao chão, não consegue parar Ai, 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 assim, amanhã vai alguém, assim E ela desce, ela sobe, ela mexe 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 Eu vou me falar, eu deixo meu amor Direita, esquerda, não tem Direita, esquerda, não tem Agora eu me dou o bastinho, eu vou fazer com o estilado Olha o bastinho Direita, esquerda, não tem Direita, esquerda, esquerda, não tem Tchaca, 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 tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Quem gostou faz barulho